Abreu Com a pereira e cantou ganhando o meu pai Ainda não Eu e Depois eu ando O meu pai e a sua luta E o meu pai A gente E a minha mãe E a minha mãe E se eu não sou eu Eu não sei Eu não sei Amém. Amém. Amém.